Houve uma posição clara do meu partido, contrária a estar presente. Eu estive no encontro enquanto parlamentar de esquerda, não estive representando o pessoal. Porque eu tenho a opinião de que temos que dialogar. Eu acho que o governo, embora tarde, é melhor tarde do que nunca, dialogar com os movimentos sociais, como dialogou semana passada com o movimento pelo passe livre, e dialogar com os partidos de esquerda e, notadamente, com a posição de esquerda. Eu disse que concordamos com o plebiscito, mas acho que o plebiscito deve incluir revogação popular de mandato. Acho que o plebiscito deve incluir o fim do financiamento privado de campanha, o voto em lista e o fim do foro privilegiado.